Galo, galo! Galo, galo! A gente casou a data do jogo com os 5 anos da defesa E a gente tem também duas crianças aqui que nasceram poucos dias depois Daquele milagre que aconteceu lá na Independência E a gente buscou aliar a imagem da defesa com alguma coisa cultural daqui de Pernambuco Daqui do Nordeste, que é a literatura de cordel Então ali tem um versozinho de cordel, tem os desenhos que a gente encomendou com um artista plástico local Para fazer essa homenagem para ele, que acho que é um pouquinho do que ele fez Do milagre que ele fez E ele é ídolo de todas as gerações, quer dizer, é ídolo do meu pai que tem mais de 60 anos Minha, meu e do meu filho também, que é 5 anos e é apaixonado por ele Esse carinho, esse apoio aqui no hotel onde a delegação está hospedada É só uma prévia do que a massa vai fazer mais tarde lá na Ilha do Retiro, né? Sim, sim, sim A gente sempre está procurando apoiar o Atlético Levar o nome do Atlético através dos consulados do Galo, né? Por mais de 60 pontos de encontro de atleticanos E aqui em Recife, principalmente, a gente tenta aliar Clima familiar, clima de amizade, né? Para torcer para o Atlético, para se encontrar Todo jogo a gente se reúne e faz essa festa que essa meninada está fazendo aqui hoje Mulheres, crianças, idosos Todo mundo é bem-vindo no consulado do Galo Esse carinho do torcedor, essa homenagem Faz valer a pena todo o sacrifício que os atletas passam, né? Com certeza Quando a gente recebe manifestações de carinhos nesse nível aqui Compensa todo o tempo que a gente passa longe de casa As horas de trabalho, desgaste, sacrifício Mas, realmente, é muito gratificante, né? Você ter seu trabalho reconhecido, ainda mais dessa maneira Então, para mim, isso não tem preço que pague Não tem nada que pague no mundo E eu fico muito feliz em poder receber carinho, né? Dos torcedores Tão longe de BH, ainda mais de crianças também Isso, para mim, é realmente... É muito positivo e muito gratificante Transcrição e Legendas por Quintena Coelho